Continuando, cantando, se canta a Angela Maria. Vamos ouvir No Capricho, só pra você. Não é preciso você dizer, eu sei, chegou a hora. Resta então dizer adeus, ir embora. Pelos caminhos, nesse mundo sem final. Não, não diga nada. Leve um sorriso, eu espero a sua volta. Pois para mim o que interessa e o que importa. É que um dia você volte pra ficar. Vá, vá, conheça tudo o que eu não pude oferecer. Pela vida adormecida dos teus olhos. Pela avenida ao encontro das ilusões. E quando você se cansar das coisas que conheceu. Traga o seu corpo cansado. Descanse em paz nos braços de Deus. Lucy canta Angela Maria. Vá, conheça tudo o que eu não pude oferecer. Pela vida adormecida dos seus olhos. Pela vida adormecida dos seus olhos. Pela avenida ao encontro das ilusões. Pela vida adormecida dos seus olhos. Pois e quando você se cansar das coisas que conheceu. Pela vida adormecida dos seus olhos. Transporta Boeing, a gente que conheceu. Depois Romania, a gente que conheceu as coisas que conhecem. Pela vida adormecida dos seus olhos. Encontrará, Cinderela, um peito mais puro De amor pra te dar Canta daí Cinderela Cinderela E na moça coração a palpitar Cinderela 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 Lábios de mel, vamos ouvir No capricho, hein? Só pra você Meu amor, quando me beijar Vejo o mundo revirar Vejo o céu aqui na terra Na terra Moar Moar Os seus lábios Tenho mel Velha tira da flor Eu sou pobre, pobre, pobre Vem meu seu amor Quem tem amor, peça a Deus Pra seu bem Me amar de verdade Para mais tarde não ter desenganos Nem chorar de saudade Quem foi que vida que teve um amor E esse amor sem razão lhe deixou Até hoje não trata no peito A marca da dor É um tango Hoje Alguém Alguém pôs a cantar Um disco de Gardel Um apartamento junto ao meu Que tristeza me deu Era Todo um passado lindo E a mocidade vindo na parede me dizer Para eu sofrer Trago A vida agora calma O tango dentro da alma A velha história de um amor Que no tempo ficou O garçom Põe o vinho, toque a mesa Bandolhou Toque de novo Que Tereza Essa noite vai ser minha E vai cantar Para eu sonhar A luz do Ibaré Já se apagou em mim O tango da vitrola Também chegou ao fim Parece me dizer Que a noite envelheceu Que hora de dançar E de chorar Uh! Hoje Alguém pôs a cantar Um disco de Gardel Um apartamento junto ao meu Que tristeza me deu Era Todo um passado lindo E a mocidade vindo na parede me dizer Para eu sofrer A vida agora calma O tango dentro da alma A velha história de um amor Que no tempo ficou Com o garçom Pois o vinho sob a mesa Bandolhou Toque de novo Que Tereza Esta noite vai ser minha E vai cantar Para eu sonhar Viva Ângela Maria Viva Ângela Maria